Bom, pessoal, boa tarde. Estamos dando início ao segundo dia de palestras da oitava semana acadêmica da matemática. Sejam todos bem-vindos. Para mim é um prazer estar aqui hoje apresentando o professor Luiz Paulo Fávero. Ele que é professor titulado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, FEA USP, e orientador nos programas de mestrado e doutorado na FEA USP e na Escola Politécnica da USP, tem pós-doutorado em Econometria Financeira pela Columbia University em Nova York, é livre docente pela FEA USP, ênfase em métodos quantitativos e modelagem econométrica, é mestre e doutor em Administração, ênfase em Economia das Organizações pela FEA USP, tendo recebido menção honrosa por ambos os trabalhos, é engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP e pós-graduado em Administração pela FGV, é a ESP, participou de cursos de modelagem econométrica na Califórnia State University e na Universidade de Salamanca e de Cases Studies na Harvard Business School, é membro do Board of Directors do Global Business Research Comitê e membro fundador da Academia Ibero-Americana de Ciência dos Dados, fundador e editor-chefe do Internacional Journal of Multivariated Data Analysis, é colunista do HMedia IDG Know, atua na área de Data Science, Business Analytics e Business Intelligence, dados, modelagem multivariada, machine learning, pesquisa operacional, microeconometria e modelos matemáticos e estatísticos aplicados à gestão de riscos corporativos, desempenho organizacional e avaliação de empresas. Tor dos livros Data Science for Business and Decision Making, de 2019, Manual de Análise de Dados, Estatística e Modelagem Multivariada com Excel, SPSS e STATA, de 2017, Análise de Dados, Modelos de Regressão com Excel, Estatística e SPSS e STATA e SPSS, de 2015, Análise de Dados, Técnicas Multivariadas e Exploratórias com SPSS e STATA, também de 2015, Métodos Quantitativos com STATA, de 2014, Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia, 2013, Pesquisa Operacional para Cursos de Administração, Contabilidade e Economia, de 2012, e Análise de Dados, Modelagem Multivariada para Tomada de Decisões, de 2009. É coautor de Contemporary Studies in Economics and Financial Analysis, de 2011, e Trends in International Trade e SUS, de 2006. É professor credenciado em nível global pela Estatacorp e pela Timberlake, estima e implementa modelos com uso de ferramentas de Machine Learning, Big Data e Analíticas para Tomada de Decisão, como Python, R, SAS, STATA e SS. É autor do Overdisp Package para o STATA, módulo computacional registrado pelo STATA Corp e pelo SSC Archive, Statistical Software Components, do Boston College, Departamento de Economia. É um dos autores da Library Overdisp para o R, módulo computacional registrado pelo CRAM. É finalista do Prêmio Jabuti na área de Economia, Administração e Negócios. Professor Luiz, depois dessa introdução, que currículo, né? Muito obrigado, mais uma vez, pelo aceite do convite. Para nós é uma honra recebê-lo aqui, né? E o momento aí é do senhor, fica à vontade para poder apresentar para os nossos estudantes. Obrigado pela presença de todos aí. Bom, obrigado, olá para todos. Quero, antes de tudo, dizer que é uma grande honra, uma enorme satisfação ter sido convidado pelo professor Fernando Bastos e também pelo professor Guaraci Requena para proferir essa palestra, bater um papo com vocês aqui na oitava semana acadêmica de matemática da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal. Um grande prazer, uma enorme honra, obrigado, professor Fernando, professor Guaraci, pelo convite. Um prazer. Eu vou imediatamente compartilhar a minha tela, ou o professor Fernando compartilha para mim? Está compartilhando já? Olá, professor Fernando está compartilhando, né? Sim, estamos visualizando a tela. Tá bom. Então, eu optei por trazer um tema aqui, para a gente bater um papo, um tema recente, um tema novo, atual, um tema que, na verdade, ele se insere dentro de um contexto de modelagem preditiva, dentro daquilo que a gente chama de modelos de machine learning supervised, ou supervisionados, para fins de estimação de parâmetros e capacidade preditiva, que são os modelos conhecidos por modelos multinível. Como eu falei, uma classe recente, porém, com uma eficiência bastante grande, a gente vai mostrar porquê, do ponto de vista de estimação de parâmetros e, consequentemente, de capacidade inferencial. Os modelos multinível também são chamados de modelos de LAN, ou Generalizer Linear Latenta Mixed Models, que é o título dessa apresentação. Na verdade, nós temos algumas possibilidades, a gente pode chamar de modelagem multinível, de LAN, como está aqui, modelos mistos, modelos hierárquicos, uma outra classificação para modelos similares, Random Coefficient Modeling, os modelos de coeficientes aleatórios, está dentro do que a gente vai discutir aqui. Então, a gente vai falar sobre a fundamentação teórica dos modelos multinível, como eu falei, esses modelos representam uma classe mais recente, de dentro daquilo que a gente chama de analytics, e também vamos trazer conceitos e aplicações pertinentes a esse tipo de modelagem. Muito bem. Quem está nos acompanhando e quiser, professor Fernando, mirar a sua câmera do tablet, smartphone, celular, aqui nesse QR Code, à medida que você mirar a câmera aqui, você vai conseguir baixar essa apresentação no seu dispositivo. Então, essa apresentação não é só uma apresentação, mas também está sendo compartilhada com quem nos assiste por meio da leitura desse QR Code. Tudo bem, professor Fernando? Então, alguns poucos segundos para que você possa ligar o seu QR Code Reader do seu celular, do seu tablet, smartphone, e poder baixar essa apresentação para acompanhar e depois ficar com ela aí à disposição. E note, professor Fernando, que no centro desse QR Code está o logotipo do campus florestal da Universidade Federal de Viçosa. Muito bom. Muito bom. Vamos começar com uma reflexão aqui com vocês. Dois pesquisadores, o Silberson e o Ullmann, num artigo muito interessante, vale a pena ler, poucas páginas, são três páginas, na Nature, de 2015, eles publicaram um artigo chamado Many Hands Make Tide Work, ou seja, muitas mãos fazem trabalhos diferentes ou trabalhos específicos, etc. E a capa da Nature é justamente essa imagem que está aqui à esquerda na tela. Você tem lá os dados, que são representados por aquela estátua de mármore. Bonito, olha lá. Então, você tem os dados aqui de Ira e, ao mesmo tempo, você tem vários pintores ou vários, fazendo um paralelo, vários pesquisadores. E aí um pinta aqui igual, é um trabalho aqui mais específico, outro, essa pesquisadora pintou super bonito esse quadro, o outro tem uma visão um pouco mais específica aqui sobre a mão. Esse aqui pintou um pato, então esse patinho aqui ficou bonitinho também. E eles falam essa frase nesse trabalho. Diferentes pesquisadores, a partir de uma mesma base de dados, podem estimar diferentes modelos e, consequentemente, obter diferentes valores previstos do fenômeno em estudo. O objetivo é estimar modelos que, embora simplificações da realidade, apresentem a melhor aderência possível entre os valores reais e os fitted values, ou os valores previstos. Então, graficamente, é como se a gente tivesse isso aqui. Só um comentário. Eles deram para diferentes pesquisadores bases de dados correspondentes a quantos cartões amarelos e vermelhos jogadores dos clubes de futebol da Champions League tomavam em cada um dos jogos e perguntavam quais as razões ou o que influenciava a quantidade de cartões amarelos para o jogador A, vermelhos para o jogador B, jogador do Milan, jogador do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester, da Juventus, etc. E soltaram essa base para alguns grupos de pesquisa de várias universidades americanas. e acreditem, cada grupo enxergou esse problema por meio de uma modelagem específica, tratou os dados para tentar traçar respostas, inferir conclusões a respeito por meio de técnicas diferentes. Então, alguns utilizaram uma técnica de análise de correspondência canônica, a técnica não supervisionada, outros utilizaram a técnica de regressão tradicional, OLS, uma técnica supervisionada, outros avaliaram a probabilidade de tomar ou não cartão, foram, por exemplo, para um modelo logístico binário, até mesmo para um ensemble model, a partir da estimação de uma carte e depois, por meio de simulações aleatórias, construindo, a partir das árvores de decisão, florestas randômicas ou random forests, etc. E cada um abordou de um jeito. Por que a gente está falando isso? Justamente por conta disso aqui. Se a gente enxergar o mesmo fenômeno do banco de dados real com base em óticas distintas ou modelagens distintas, é como se a gente tivesse esse critério aqui. Você tem valores reais no eixo das abcissas, valores previstos no eixo das ordenadas. Então, valores reais de um Y, por exemplo, um fenômeno, uma variável outcome, uma variável dependente, por exemplo, que esteja no seu banco de dados e você vai estimar o modelo supervisionado. E aqui, os fitted values extraídos a partir da estimação daqueles parâmetros. se você acertar na mosca, pode ser por meio de overfitting, não importa porque o modelo é maravilhoso, se você estimar parâmetros e acertar na mosca, todo mundo, todos os fitted values vão estar correspondentes aos valores reais. Você não teve erro de predição em relação àquele modelo. Seria análogo a você falar que numa regressão estimada por OLS, o R², por exemplo, seria de 100%. Ou seja, todo mundo em cima dessa reta. E perceba, aqui não é Y e X. Aqui é Y e aqui é um Y estimado, como se fosse um Y chapéu estimado o seu modelo. Só que na hora, você vai estimar o seu modelo e você obtém isso aqui. Então, você tem erros entre os valores reais e os valores previstos, está certo? Um ficou em cima dessa reta de 45 graus. Aí vem, por exemplo, eu estimo esse modelo aqui. O meu modelo ficou melhorzinho. A mensuração dos erros é um pouco menor. Aí vem o professor Fernando, junto com o professor Guaraci, estima esse modelo 3, esse modelo laranja. Ou seja, teve uma aderência melhor entre os... Perdão. Desculpe. Entre os fitted values e os valores reais. Erros sempre vão existir nos seus modelos. O que a gente tenta é fazer com que haja uma minimização desses termos de erro a partir da maximização da aderência entre os valores fitted e os valores reais a partir da consideração de critérios que são colocados no processo de estimação dos parâmetros no processo de modelagem. Muito bem. Aonde que a gente se insere e não usando do fato de ser palestrante convidado aqui do fantástico encontro de vocês da oitava semana acadêmica de matemática da UFV, mas não fazendo uso fruto dessa condição para utilizar esse momento e fazer divulgação do livro, não é isso, mas para contextualizar também onde a gente está. Esse livro, Manual de Análise de Dados, que foi lançado em 2017, ele apresenta algumas partes, uma parte estatística, uma parte de técnicas não supervisionadas de machine learning, também conhecidas por técnicas exploratórias, e uma parte de técnicas confirmatórias ou técnicas supervisionadas de machine learning, técnicas de dependência. Muito bem. Essa parte correspondente aos modelos exploratórios, como, por exemplo, os modelos para análise de conglomerados, análise de componentes principais, análise fatorial, análise de correspondência canônica simples e múltipla, e nós temos uma parte específica para as técnicas supervisionadas, os modelos GLM, Generalized Linear Models, por exemplo, os modelos tradicionais, estimados por meio de OLS, estimados a partir de procedimentos de máxima verossimilhança para avaliar propensão de ocorrência de determinados eventos, os modelos logísticos binários, modelos logísticos multinomiais, ainda aqui dentro do GLM nós temos os modelos para dados de contagem, os modelos Poisson, os modelos inferenciais com distribuição Poisson-Gama, binomiais negativos, e também os modelos para zeros inflacionados, modelos que você, por exemplo, vai avaliar detecção de fraude, modelos em que, para dados de contagem também, mas a quantidade de zeros é estrondosa, existem testes estatísticos para avaliar a quantidade de zeros dentro de um histograma, por exemplo, são os modelos mais recentes, os Zero Inflated Models, tudo isso dentro do GLM, tem capítulos específicos para isso, o que nós vamos tratar aqui na nossa palestra é sobre a classe mais recente de modelagem confirmatória, supervisionada, são os modelos lineares generalizados multinível ou generalized modelos, como a gente falou, que são os modelos multinível que envolvem uma caracterização contextual que é o que a gente vai mostrar para vocês agora. Então, começando o nosso bate-papo, o que são modelos multinível? Esse livro do Howden Bush e Brick, Howden Bush na Universidade de Chicago, Brick da Universidade de Stanford na Califórnia, o Hierárquica ou Linear Models tem mais de 60 mil citações no Google Scholar, é um clássico de 2002. O que são modelos multinível? Eles começam falando, bom, são modelos que reconhecem a existência de estrutura multinível ou hierárquica nos dados. O que significa isso, afinal de contas? Imagine o seguinte, professor Fernando, imagina que nós temos um banco de dados, por exemplo, dados de firma, tá certo? Por exemplo, um desempenho da firma, a rentabilidade da firma, em função do que? A Y rentabilidade em função do que? Em função de características da firma, como, por exemplo, o número de funcionários, porte, como, por exemplo, indicadores contábil financeiros ou alocação de capital que pode fazer efetivamente com que a firma tenha investimento em P&D, que pode fazer efetivamente com que a firma apresente naquele período uma maior rentabilidade. Muito bem. E só que eu tenho, por exemplo, aqui no meu banco de dados, 11 firmas. Três firmas americanas, American Airlines, Apple e Coca-Cola, por exemplo. Três firmas com maior propensão, maior proporção, melhor dizendo, de capital nacional, Embraer, Vale e Natura. Três firmas japonesas, a Toyota, a Mitsubishi e a Sony. E duas firmas australianas, a Bilabong e a Cantas, por exemplo. Será que existem, professor Fernando, variáveis do nível país que incidem homogeneamente sobre as firmas provenientes daquele país, mas incidem heterogeneamente entre firmas provenientes de países distintos? Por exemplo, além das variáveis de firma, como a gente falou, que podem influenciar a rentabilidade, por exemplo, o tamanho da firma, o porte, o número de funcionários, investimento em P&D, etc. Será que existem variáveis de país, por exemplo, taxa de juros, que faz com que homogeneamente o comportamento das firmas americanas já seja diferente das firmas brasileiras, das firmas japonesas, taxa de desemprego do país, inflação, ou seja, são variáveis de contexto, são variáveis de país, que não variam para todas as firmas provenientes do mesmo país. Portanto, eu consigo enxergar, olha isso, eu consigo enxergar variáveis correspondentes ao nível 1, que é o nível firma, que variam entre firmas, e variáveis no mesmo banco de dados, que não variam, ou que sejam invariantes para todas as observações ou firmas, no caso, provenientes do mesmo contexto, do mesmo país, mas que variam entre países, como a gente falou, taxa de juros incide homogeneamente sobre todas as firmas brasileiras, mas essa taxa de juros é diferente da taxa de juros americana ou australiana ou japonesa, por exemplo. Portanto, eu enxergo aqui dois níveis, o nível firma e o nível país de origem. Muito bem, graficamente, e aqui está o pulo do gato, é como se a gente tivesse um banco de dados, não agora mais com 11 firmas, mas com quase 150 firmas, cada pontinho é uma firma aqui, é um scatter, é um gráfico de dispersão. A variável Y, desempenho da firma, de cada uma dessas firmas. A variável X, a variável de firma, por exemplo, quantidade de funcionários, investimento em pesquisa, desenvolvimento, assim sucessivamente. Muito bem, normalmente, como é que a gente estima por meio de um GLM? Pode ser um modelo estimado por máxima velocimilhança, até mesmo por mínimos quadrados ordinários, um OLS. E é isso aqui que a gente estima. E olha o tamanho dos erros, justamente porque eu tenho a diferença entre o Y e o Y fitted, o Y chapéu, valor estimado que está nessa reta preta, as diferenças são muito grandes. Mas se eu der um zoom nesse comportamento, eu vou ver que nós temos firmas japonesas, australianas, brasileiras e americanas, por exemplo. Ou seja, é como se eu tivesse o quê? Fazendo uma clusterização dentro da perspectiva supervisionada. Está certo? E na hora que eu rodo um modelo para cada contexto, o que acontece, professor Fernando? Os termos de erro são muito reduzidos, porque agora eu tenho uma equação para cada contexto. Isso representa uma estrutura multinível, e agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais econométrica dessa avaliação, justamente para poder mostrar para vocês o impacto disso no comportamento de modelagem. Então, é como se eu tivesse um modelo por contexto. No país um, por exemplo, Japão, nós temos o Y, variável de desempenho, Y, de cada firma I dentro do Japão, 1 é Japão, no país 1, é um beta zero 1 do Japão, mais o beta 1 1 do Japão, X de cada observação japonesa, mais um termo de erro. O mesmo vale para a Austrália, Y, 2 é igual a um beta zero da Austrália, 2, e assim excessivamente, do Brasil e dos Estados Unidos. Ou seja, eu não tenho mais um YI é igual a um beta zero, mais um beta 1 XI, mais um RI. Eu tenho outro subscrito, que é o subscrito país de origem, que é o nível contextual. De maneira geral, se eu tiver I firmas em J países, por exemplo, o modelo é como se fosse esse aqui. Agora, pergunta para vocês é a seguinte, professor Fernando, essa reta laranja que representa o modelo japonês, quando eu projeto, ela não tem um beta zero, que é um intercepto, diferente do beta zero do Japão, diferente do beta zero do Brasil, diferente do beta zero, o intercepto dos Estados Unidos? Sim. Além disso, beta 1, supondo que tem uma única variável X só, só uma variável de firma, só uma, pode ter mais. essa inclinação, ou seja, coeficiente angular ou taxa marginal de substituição, não é diferente do Japão, da Austrália, do Brasil, dos Estados Unidos? É bem diferente. Será que as diferenças nas inclinações, perdão, nas inclinações beta 1 e nos interceptos beta zero ocorrem em função das características no nível país? Ou seja, será que existe um efeito aleatório de intercepto entre firmas provenientes de países distintos, em decorrência de uma outra variável que não é mais X, eu coloquei aqui W, em decorrência de uma variável de país que seja invariante no nível firma daquele país? Ou seja, que não varia entre firmas provenientes do mesmo país? Por exemplo, uma variável taxa de juros só tem subscrito J, não tem subscrito I. Por que não tem subscrito I? Porque ela é constante para todas as firmas daquele país? Será que da mesma forma não existe uma taxa de crescimento dos valores de X que vão gerar crescimentos marginais em Y em decorrência de comportamentos distintos entre países? Eu coloquei a mesma variável W aqui, mas podia ser outra. Aqui podia ser taxa de juros, aqui podia ser inflação. Ou seja, será também que existem inclinações ou taxas de inclinação aleatórias entre firmas provenientes de nível país em decorrência da existência de variáveis no nível país que sejam invariantes para aquelas firmas daquele país? Muito bem, e esse aqui é o que? Esse U0J efeito aleatório de intercepto no nível país, diferenças entre países no que diz respeito ao intercepto. O que é o U1J? Efeitos aleatórios de inclinação, diferenças nas inclinações entre países. Se a gente substituir nessa equação de cima o beta zero, que é justamente esse intercepto que passa a ser uma variável de nível 2, uma variável dependente, que loucura, Favre, não é? Você tem uma inclinação, perdão, um intercepto que pode sofrer efeito aleatório entre firmas provenientes de países distintos. E essa inclinação beta 1 também entra como variável dependente no nível 2 porque ela pode ser diferente entre firmas provenientes de países distintos em decorrência de variáveis de país. Então, pessoal, na hora que a gente substitui, o que acontece? Em vez de ser beta zero, é um gama zero zero mais um gama zero um vezes W mais um efeito aleatório de intercepto no nível país, no nível 2. E na hora que a gente substitui o beta 1 é um gama um zero mais um gama um W o um vezes, aí sim, a variável X e o efeito o erro idiosincrático aí sim R e J no nível firma. Muito bem, então, essa equação está aqui embaixo, pessoal, ela nada mais é do que uma regressão. A gente está acostumado. Y é alfa mais beta X mais termo de erro. Só que o alfa ou beta zero apresenta o quê? Apresenta efeitos aleatórios desculpa no nível país. E dentro do alfa você tem essa aleatoriedade sendo gerada por variáveis contextuais, variável de país. Da mesma forma, esse beta 1 aqui, se você tivesse um único LS, seria o quê? Seria um beta geral para essa nuvem de pontos inteira. Mas aqui a gente tem o quê? Tem um efeito aleatório de inclinação. e além disso uma variável W no nível contextual dentro desse beta. Vamos colocar essa fórmula lá para cima e vamos só fazer o quê? Vamos só fazer a propriedade distributiva, separar quem é efeito fixo, seus parâmetros, de quem é efeito aleatório, termo de erro. Então, gama zero, zero, mais gama zero, um, vezes W. Opa! aqui, gama zero, zero, mais gama zero, um, vezes W. Vamos voltar. Mais gama um, zero, vezes X, mais gama um, zero, vezes X, mais gama um, um, vezes W, vezes X, mais gama um, um, vezes W, vezes X. Mais efeito aleatório de intercepto no nível país, mais efeito aleatório do nível de inclinação no nível país multiplicando para o variável X, mais o erro idiosincrático. Está aqui. Esse é o componente de efeitos fixos, esse é um componente de efeitos aleatórios, bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos modelos tradicionais. Tradicionalmente, sabe o que o pessoal faz? Se tiver variável de nível 1 no banco de dados misturada com variável de nível 2, variável, por exemplo, de PIB entre países, mas com várias firmas dentro do mesmo país, ou seja, aquele PIB, taxa de crescimento PIB no país é invariante para todas as firmas daquele país naquele período, o cara chama aquilo de X2, X3 e roda sem se preocupar com essa interação aqui. PIB vezes uma variável de firma, por exemplo. Então, que essa interação acabei de mostrar. E, além disso, também existe o quê? Existe uma interação entre efeitos aleatórios de inclinação e uma variável de nível 1, de nível firma. Portanto, pessoal, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo exatamente o que o professor Harvey Goldstein, diretor do Centro de Modelagem Multinível da Universidade Bristol, na Inglaterra, e a notícia triste é que o professor Harvey Goldstein, gênio, monstro, esse livro dele vale muito a pena, Multilevel Statistical Models, de 2011. Infelizmente, o professor Harvey Goldstein veio a falecer esse ano de 2020, em abril, vítima de Covid-19 no Reino Unido. Vale a pena estudar a obra do professor Harvey Goldstein, é um monstro, um gênio da modelagem multinível, fundador do Centro de Modelagem Multinível da Universidade Bristol, na Inglaterra. Muito bem, o que o professor Harvey Goldstein nos fala? Os modelos tradicionais de regressão ignoram as interações entre as variáveis no componente de efeitos fixos? Não tem isso aqui. O máximo é uma X e uma W, o que você chama? Nem chama de W, você chama de X. Perceba que não tem subscrito I na W, porque não varia entre firmas dentro do mesmo país, só entre países. Os modelos tradicionais de regressão ignoram as interações entre variáveis no componente de efeitos fixos e as interações entre termos de erro e variáveis no componente de efeitos aleatórios. Ou seja, o modelo é tradicionalmente, é naturalmente heterosedástico, porque existe correlação entre o efeito aleatório e a variável X que está colocada aqui dentro. E não tem problema nenhum, porque você consegue modelar isso e reduzir os efeitos idiosincráticos. Está certo? Então, você melhora a capacidade preditiva. Além disso, as professoras Bárbara Tabachnik, Linda Fidel, da California State University, elas falam o seguinte, se as variâncias dos termos aleatórios U0J e U1J forem estatisticamente diferentes de zero, procedimentos tradicionais de estimação dos parâmetros como mínimos quadrados ordinários não serão adequados. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Professor Fernando, verificar se a variância desse U0J e do U1J, por exemplo, são estatisticamente diferentes de zero. Se forem, a gente vai partir para a modelagem multinível. A gente faz um teste de razão de verossimilhança e verifica isso. E, além disso, a professora Sophie Rabi-Haskett e o professor Anders Skrondal, a Sophie Rabi-Haskett de Berkeley, na Califórnia, e o professor Skrondal do Instituto Norueguês de Saúde Pública da Universidade de Oslo e também de Berkeley. Esse livro é fantástico deles também, modelagem multinível e longitudinal usando o Stata. Eles falam assim, bom, por que não colocar apenas variáveis dummy de contexto? O que é que o pessoal faz? Coloca dummy de países e segue o jogo. O que eles falam é, apenas a inserção de dummies de grupo, de contexto, não capturaria os efeitos contextuais visto que não permitiria que se separassem os efeitos observáveis dos não observáveis sobre a variável de desempenho. Em outras palavras, se você colocar dummy, você vai estar operando só o componente de efeitos fixos, mas no componente de efeito aleatório você vai continuar tendo só um R e J. Então, na prática, apenas a inserção de variáveis dummy de países, por exemplo, não resolveria o problema. A gente fala isso, inclusive, no manual de análise de dados. A gente faz um exercício lá no capítulo 16 do manual. A gente mostra que apenas a exclusão de dummies não melhora a capacidade de aderência do fitted value em relação aos valores reais em comparação com uma modelagem multinível. E para finalizar essa primeira parte, os modelos multinível permitem, portanto, o desenvolvimento de novos e mais bem elaborados construtos para a predição e tomada de decisão. O que o Daniel Courjot, que é outro monstro da modelagem multinível, tem um livro muito legal de metodologia e epistemologia da modelagem multinível. O Daniel Courjot, que é um filósofo estatístico e demógrafo do Instituto Nacional de Estudos Demográficos, é o diretor do IBGE francês, ele fala para a gente o seguinte nesse livro, que é muito bom, dentro de uma estrutura de modelo com equação única, porque o nosso modelo agora vão ter duas equações, nível 1 e nível 2, se eu tiver firme país, se eu tiver firma país e bloco econômico, nível 3, eu posso ter firmas em estados, estados em países, países em blocos econômico, nível 4, e assim sucessivamente. Dentro de uma estrutura de modelo com equação única, parece não haver uma conexão entre indivíduos e a sociedade em que vivem. Nesse sentido, o uso de equações em níveis permite que o pesquisador pule de uma ciência para outra, alunos e características características de escolas, características de famílias, características de bairros, firmas e países. Ignorar essa relação significa elaborar análises incorretas sobre o comportamento dos indivíduos e igualmente sobre os comportamentos dos grupos. Somente o reconhecimento recíproco dessas influências permite a análise correta dos fenômenos. Então, pessoal, o que a gente vai mostrar agora indo para a segunda parte da nossa apresentação? Aplicações de modelagem multinível. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei os top 10 journals de várias áreas, de strategic management, de finanças, de contabilidade, de engenharia aeroespacial e peguei os top 10 journals pelo ranking do Google Escola, do índice H5. Estou aqui para a área de strategic management. E o percentual de trabalhos que fizeram uso nos últimos cinco anos de modelagem multinível em relação à quantidade de trabalhos que fizeram apenas consideração de modelos supervisionados, modelos confirmatórios. então, quer dizer, da quantidade de trabalhos publicados nesses periódicos que fizeram algum uso, alguma estimação de modelo preditivo supervisionado, quase 10% deles utilizaram já modelagem multinível. na hora que a gente for para a área de finanças e aí a gente está falando obviamente de outros top 10 journals, esse número já cai para menos de 5%. na hora que a gente olha para a área de contabilidade e tributação, esses outros periódicos top 10, a gente já vê aí um percentual menor do que 2%. E na hora que a gente olha, só de curiosidade, pegando uma ciência exata aqui, a engenharia aeronáutica e aeroespacial, 1% dos trabalhos que fizeram estimação de algum modelo confirmatório fizeram uso de modelagem multinível. Quando eu vejo esses números, eu penso em oportunidades, eu penso em avenidas de estudo, avenidas de publicação, implementação de modelos no mercado, a gente tem feito muito isso no mercado, em alguns comitês, em algumas empresas, permitindo a flexibilização para modelos contextuais e a melhora substancial para fins preditivos. Por que poucos trabalhos ainda, segundo Lasegá e o Tom Snyder, o Snyder de Oxford, o Lasegá do Instituto de Estudos Políticos de Paris, nesse livro Multilevel Network Analysis for the Social Sciences, Teoria, Métodos e Aplicações, um livro de 2016, eles falam, bom, porque vários datasets não apresentam variáveis contextuais, a estrutura dos dados. Bom, eu, particularmente, e humildemente, sou obrigado a discordar, porque quando não existem variáveis explicitamente colocadas nos níveis contextuais, uma análise de cluster em paralelo, por exemplo, uma técnica não supervisionada, a gente tem feito muito isso, pode determinar, por vezes, um estabelecimento de um contexto não diretamente observável, e você permite os efeitos aleatórios de intercepto e de inclinação no nível da clusterização. Quando você faz isso, você melhora consideravelmente a estimação do seu modelo. aí ele fala, bom, a não consideração de natureza multinível, aí eu sou obrigado a concordar, existe a possibilidade, mas o pesquisador não adota, e por vez a capacidade computacional insuficiente, principalmente quando a existência de muitas variáveis X, muitas variáveis W, consequentemente, existência de interações profundas. Isso a gente sente na pele muito, a gente tem estimado modelos multinível tanto no Stata quanto no R, e por vezes a gente tem que esperar aí, dependendo da quantidade, uma base de 10, 15 milhões de clientes, por exemplo, de um banco, para mil, mil e poucas variáveis, sendo que dessas um 20 ou 30% são variáveis contextuais de estado, por exemplo, de origem e tal, a gente tem que virar à noite rodando o modelo por conta das interações profundas, mas isso faz parte do jogo. O que eu vou mostrar para vocês agora é basicamente o seguinte, dois exemplos de aplicação, tá certo? Primeiro exemplo de aplicação é um paper publicado em 2006, já temos aí quase 15 anos, mas ele é muito didático, vale a pena, quem tiver querendo começar a estudar modelagem multinível, recomendo o paper do Shortcatch em Benê e da Matilda de Toa. É publicado no Organizational Research Methods, um exame dos efeitos firma, setor e tempo na performance das firmas utilizando random coefficients modeling, ou seja, modelos multinível, modelos de coeficientes aleatórios por conta dos efeitos aleatórios de intercepto e de inclinação. Eles pegaram dados de 2.802 empresas provenientes de 348 setores, aqui você não tem o nível 2 como país, aqui o nível 2 é setor, e durante sete anos, 2095 até 2001, inclusive, sete anos, quase 16 mil observações. E eles fizeram o quê? Existe variância significativa no desempenho retorno sobre os ativos de firmas provenientes de um mesmo setor e provenientes de setores distintos? E outra hipótese, a liquidez corrente das firmas é estatisticamente significante para explicar a variação no desempenho e existem diferenças entre firmas provenientes de setores distintos? Então, o que eles fizeram? Para a primeira hipótese, só propuseram um modelo nulo, existe variância significativa no desempenho de firmas provenientes de um mesmo setor e provenientes de setores distintos. O modelo tradicional não tem esse zero aqui, se você não tiver o zero é o modelo nulo OLS, mas a gente coloca isso aqui, e aí você permite que então tenha o efeito contextual aleatório do nível 2. Quando a gente roda o modelo, eles perceberam que 84% da variação no desempenho é devido ao nível firma, porém 15%, quase 16%, ao nível setor, e isso a gente não percebe esses efeitos contextuais no modelo tradicional, porque eles avaliaram a significância estatística de quem? Do efeito aleatório no nível setor. Muito bem, e para a segunda hipótese, eles colocaram o que? Uma variável X, nem colocaram a variável W, só a variável X, só que permitiram também, como você tinha dados de setores, colocar efeito aleatório de intercepto e de inclinação. Modelo tradicional LS, tira isso aqui, tira essa bola aqui, o 0J e o 1J, não tem. Então, eles colocaram esses efeitos aleatórios na modelagem, no nível setor de inclinação e de intercepto, rodaram o modelo e chegaram à significância estatística também dos efeitos aleatórios de intercepto e de inclinação no nível setor. O que nós fizemos? A gente pediu para eles os dados, eles nos mandaram e nós replicamos aqui no Stata, nós replicamos e chegamos nos mesmos resultados, pode olhar, 2179, 1.43, componente de efeitos fixos com significância estatística dos parâmetros no componente de efeitos fixos e no componente de efeitos aleatórios também a significância estatística dos parâmetros. Muito bem, a gente obteve um likelihood ratio test para mostrar que esse modelo é bem melhor que uma regressão tradicional e o que eles não fizeram e nós humildemente fizemos, comparamos o modelo OLS que eles também não fizeram, mas com o modelo deles que é o modelo multinível que a gente replicou e olha a diferença, lembra dos gráficos no começo da apresentação? Olha a diferença da aderência entre os valores reais retorno sobre os ativos e fitted various Muito bem, mais um outro, mais um exemplo, professor Fernando, temos mais cerca de 5 a 10 minutos? Acho que temos, né? Muito bem. Sim, professor, desculpa, estava mudo aqui, pode continuar, mais 5 a 10 minutos, tranquilo. Isso, entre 5 e 10 minutinhos a gente está indo para a parte final. Um outro estudo, esse é um paper clássico do Rajan e Zingales, um paper de 95, em que eles não fazem modelagem multinível, nós coletamos os dados, pegamos os dados e replicamos o paper permitindo a contextualização multinível. multinível. Então, o paper original, um paper estrutura de capital, pegaram dados de quase 5 mil empresas provenientes de 7 países, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá, quantidade de firmas de cada país, no período de 5 anos, 87 até 91, inclusive, falaram assim, a Favre não sabe fazer conta. 87, 88, 89, 90 e 91, 5 anos, e eles propuseram esse modelo a partir dos dados provenientes da Compostate Global e do Morgan Stanley Capital Index. A alavancagem financeira da firma é função da posição total de ativos tangíveis, é função da relação entre o valor de mercado da firma e o valor de livro, o valor contábil, é função do logaritmo natural das vendas, da receita de vendas, ou seja, uma proxy para porte da firma e o ROA aqui aparecendo como variável explicativa X, não como variável Y igual ao modelo anterior. Muito bem, e aí nós pegamos os dados, rodamos o modelo e chegamos exatamente na mesma resposta deles, a significância estatística dos parâmetros, na presença das demais variáveis mantidas de mais condições constantes, um sinal positivo para ativos tangíveis e para o logaritmo natural das vendas no comportamento da alavancagem financeira e um sinal negativo mantidas de mais condições constantes no modelo multivariado do beta do market book e do ROA, mesmo output do modelo deles. A gente ficou olhando para o modelo deles, está aqui em cima, o modelo deles ficou olhando para a gente, o subscrito é só I, 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 I. A gente olhou para a origem do banco de dados e falou, bom, tem também características, tem também, são firmas provenientes de países, mas a gente não queria ir lá buscar as variáveis W, PIB, inflação, taxa de juros, taxa de desemprego desses países lá em 1987, 90, 30 anos atrás. Não, a gente não fez isso, a gente não incluiu variáveis W, até para não ferir o modelo original, mas a gente incluiu o subscrito J, comparação com o modelo deles. Quando a gente inclui o subscrito J, a gente permite, diferentemente deles, que exista uma equação de nível 2, que representa o quê? Efeitos aleatórios de intercepto e de inclinação para cada uma das variáveis X correspondentes aos efeitos aleatórios no nível país. Quando a gente faz isso e a gente roda o modelo, o modelo não dá muito diferente em termos de magnitude e sinal dos parâmetros no componente de efeitos fixos. Por outro lado, nós chegamos à conclusão que 33% da variação da alavancagem financeira é devido ao efeito país e não devido ao efeito firma. E eles não acham isso. Então, aqui a gente replicou mesmo. E além, a gente fez um data reuse, que a gente chama, o reuso dos dados. E obtivemos um teste de razão de verossimilhança que mostra que o nosso modelo, humildemente falando, é muito melhor que o deles. E está aqui a resposta. O azul é Rajan e Zingales e o rosa é o modelo multinível. Por quê? Porque a gente permitiu efeitos aleatórios de intercepto e de inclinação para cada variável X entre países. coisa que no modelo tradicional OLS você não consegue capturar porque você não tem esses efeitos U0J e U1J e assim sucessivamente. Portanto, para finalizar, dada a mensagem aqui, professor Fernando, é uma avenida de estudo, é uma avenida de publicação. Eu estou colocando esse último slide do professor Andrew Gelman que na conferência multi-level conference, você vê onde os caras estão, multi-level conference de 2015 na Universidade de Colômbia em Nova Iorque, ele fecha a apresentação dele com esse slide. Quais são os desafios atuais em modelagem multi-nível? Interações profundas e capacidade de processamento. Dois, métodos de estimação dos parâmetros e a gente usa muito máxima verossimilhança no conceito restrito porque é um pouco menos demandante computacionalmente. E, como a gente disse, a clusterização da amostra e a permissão para que haja efeitos, não é só o cluster pelo cluster, e a permissão para que haja interações profundas no componente de efeitos fixos e também no componente de efeitos aleatórios. Para quê? Para que a gente estime modelos com a melhor aderência possível entre os valores reais e os valores previstos. Por fim, eu gosto de fazer uma brincadeira, professor Fernando, e professor Guaraci, que é o seguinte, a gente vê muita gente, ah, eu quero me tornar cientista de dados, ok, acho legal para caramba, uma disciplina fantástica, na verdade não é uma disciplina, é multidisciplinar por natureza. Ah, como é que eu faço? A gente vê uma série de publicações nas redes sociais, ah, eu quero, comecei a me tornar um cientista de dados, estou programando em Python, estou programando em R, etc. Não é a programação que vai te tornar um cientista de dados, porque se você não tiver os fundamentos, o código, ele vai obedecer aquilo que está falando, e por vezes na codificação, você vai ter o quê? Você vai ter implementações com base em fundamentos errados e consequentemente os outputs vão ser colocados de maneira errada, simplesmente a partir de um código. não que a codificação, que a programação não seja importante, a programação é importante, mas faz parte de um processo e o passo antes é a questão dos fundamentos. Se você não tiver fundamento estatístico, matemático, algébrico, fundamento de cálculo, fundamento de pesquisa operacional, fundamentos econométricos, o código pode ser o mais bonito ou o mais intenso possível, ele não vai refletir a realidade. E amanhã vem um outro cara que resolve criar um outro software gratuito que vai aos poucos substituir o R ou o Python ou sei lá quem, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos ou menos, se você tiver os fundamentos, o software, o código sai que nem manteiga, você vai ter a menor dificuldade do mundo para migrar do R para o Python, do Python para o Stata, voltar e assim sucessivamente. Se você focar apenas ou somente na programação, amanhã esse software pode ser substituído por outro e você vai ficar, a sua carreira corre muito mais risco. Então, é por isso que eu mostro esse slide. Qual cenoura que é a mais forte? Porque se aqui está mostrando da esquerda uma cenoura, deve ser maravilhosa, olha o tamanho da folha. E o da direita está lá quietinho, está lá ressabiado, mas na hora que você abre a caixa, na hora que você olha para os fundamentos, a gente vê realmente quem é fantasioso ou quem de fato está de alguma forma contribuindo a partir dos fundamentos sólidos de cada uma das técnicas de ciência de dados. Algumas das referências bibliográficas principais que foram mencionadas ao longo dessa apresentação, o Cameron Trivede, o Curjot, dois livros que eu escrevi com a professora Patrícia Belfiore, o Manual de 2017 e o Data Science for Business and Decision Making que foi lançado em nível global o ano passado, o Lasega e Snyder e Raby Haskett e Scromwell. Era isso, professor Fernando, professor Guaraci, o meu e-mail está aqui. Quem perdeu o começo da apresentação quiser escanear o QR Code a partir de agora, por meio daquele QR Code você consegue baixar essa apresentação inteira no seu celular, tablet ou smartphone. Muito obrigado, professor Fernando, o melhor e prazer. Bom, professor, tem gente que agradece, uma ótima palestra, mostrou uma grande oportunidade para os nossos alunos na continuidade dos estudos dele, a nível de mestrado e doutorado. A gente viu aí que, por exemplo, na área de finanças só tem 5% de modelagem usando modelos multiníveis, então você tem aí com certeza grandes oportunidades de aplicação desse modelo na área de finanças, na área aeronáutica e a aeroespacial também, que é uma área que é fácil, vamos dizer assim, fácil, não, mas que demanda hoje publicações, o pessoal da área aeronáutica tem alguns congressos nacionais e internacionais que eles valorizam muito publicações em áreas novas e etc. A gente tem aqui uma pergunta de um estudante do José Vitor Novaes, que eu quero, eu não estou conseguindo colocar ela na tela, porque ela não apareceu. Você quer que eu pare de compartilhar, professor? Pode, eu removo aqui. Tá bom, pode. Qualquer problema, qualquer dúvida a gente volta com a apresentação. Ele pergunta o seguinte, professor, caso eu coloque um modelo linear para cada país, seria considerado uma alternativa tão boba quanto colocar os países como dames? Boa, qual o nome de quem perguntou, por favor? É o estudante José Vitor Novaes. José Vitor, tudo bem? É uma grande pergunta, quem fala isso um pouco é a Sofie Rabihesket e o Scrundam. Se você colocar variáveis dames, se quiser, eu posso voltar a compartilhar, professor Fernando, da apresentação, quer voltar? Pode sim. Então vamos lá para o slide da Sofie Rabihesket e do Scrundam. Está compartilhando, não? Tá. Tá. Apenas a inserção de dames de grupo não capta os efeitos contextuais porque não permite que você consiga separar os efeitos observáveis dos não observáveis sobre a variável de desempenho. José Vitor, basicamente é isso aqui, deixa eu maximizar aqui, se você colocar dame, você não avalia efeito aleatório de intercepto e de inclinação no comportamento. Isso se for reta, porque a gente pode, você perguntou de reta, o que está correto, a gente pode, inclusive, fazer modelos multinível logísticos, vão ser várias sigmoides, modelos logísticos, modelos multinível para dados de contagem, modelo multinível binomial negativo, modelo multinível com inflação de zeros, que é extremamente recente esse tipo de estimação, o que a gente está falando é o seguinte, se você colocar apenas dame, você vai colocar aqui, gama 1,0 vezes x1, por exemplo, mais gama 0,1 vezes w, você não vai chamar de dame, você vai chamar de x2, mas é uma variável de nível contextual, mais um beta da dame 1, beta 2, dame 2, beta 3, dame 3, em relação a cada um dos países. ainda assim, você não gerou efeitos aleatórios de intercepto, porque você está colocando um, vai ser um único intercepto, e a partir de então você vai colocar como se fossem retas paralelas para cada uma das dames, sem a permissão da inclusão da heteroceracidade no modelo, porque esse efeito interativo aqui, ele mostra para a gente justamente os efeitos aleatórios de inclinação. Fato que você não consegue capturar apenas com a inclusão de dames, a gente prova isso no manual, a gente tem, inclusive, um exercício que a gente prova isso colocando dames, como não melhora o modelo em comparação com o modelo multinível só pela inclusão de parâmetros de efeitos fixos. Não sei se eu respondi, se não, Zé Vitor, você volta com a gente, é uma excelente pergunta. É pensar fora da caixa, é você ter a possibilidade de incluir efeitos aleatórios de interceptos e de inclinações em cada um dos modelos. A Dami não consegue fazer isso para você. Ótimo. Obrigado, professor. Mais uma pergunta do professor. Ele pergunta o seguinte, professor, sobre a introdução, significa que o resultado final depende da subjetividade do investigador na escolha do método de análise dos dados, por exemplo, ou existe sempre um melhor modelo? Só pergunto, perdão, quem perguntou? Professor Guaraci, requer. professor Guaraci, é uma grande pergunta também. A experiência, a natureza dos dados, a área afim, a estrutura do dataset, tudo isso pode favorecer a estimação de determinado modelo em detrimento de outro ou vice-versa. não há prerrogativa nenhuma de que o melhor modelo vai ser sempre esse ou vai ser sempre aquele. Quando a gente começa a comparar os modelos multinível com modelos ensemble do tipo bagging, boosting, random forest, por exemplo, com múltiplas randomizações, etc., e guardados os problemas, eliminados os problemas de overfitting, etc., em alguns casos a gente consegue ter uma melhora substancial quando a gente faz para classificação, por exemplo, modelos random forest, em outros casos, na área de crédito, por exemplo, os modelos multinível acabam sendo superiores mesmo do que florestas randômicas. Não tenho bola de cristal, você, o importante é que o analista, o pesquisador, o tomador de decisão tenha um portfólio, uma classe de modelos para que ele possa investigar e sempre aprimorar a relação entre os valores previstos, valores reais. Em outras palavras, eu já vi acontecer, professor Guaraci, que a gente vinha estimando um determinado banco modelos multinível para determinado perfil de cliente, aquela faixa específica, para avaliar a propensão de aquisição de determinados produtos financeiros, e na hora, a partir de determinado momento, quando mudou a faixa, o banco, por algum critério, reestratificou a amostra, aqueles modelos acabaram sendo um pouquinho piores na classificação para escorar clientes em relação a perfil de crédito do que modelos de random forest. Então, não tem um dogma em relação a isso. O que eu não recomendo, eu falo para os meus alunos também, são essas frases prontas do tipo, olha, você quer ser bom, seja erudito em uma técnica. Porque se você se aprofunde em uma técnica, você pode estar perdendo a oportunidade de reavaliar o mesmo fenômeno sobre outra ótica. O que eu tomei a decisão, por que eu tomei a decisão de trazer modelagem multinível? Porque é uma classe recente de modelos que permitem efetivamente a inclusão de efeitos aleatórios, de interceptos, de inclinação, que por ver, dependendo da amostra, nem os ensembles misturando bagging, boosting, etc., conseguem capturar esse tipo de variação nos dados. Então, acredite, que é um potencial brutal para enxergar fenômenos sobre uma outra perspectiva também, professor. E o professor Luiz, quando você aplica também o modelo multinível e observa aquele termo de erro da equação de nível 2 e tal, tem variança igual a zero, você voltaria, por exemplo, para o modelo de regressão múltipla? Por exemplo, se você tiver numa logística multinível, voltaria para uma logística tradicional e assim, efetivamente. Quer dizer, a primeira coisa que a gente olha quando estima o modelo multinível, seja no R, no Stata, etc., é a significância estatística da variância dos efeitos contextuais, do U0, do U1J. Se os dois forem estatisticamente, não forem estatisticamente diferentes de zero a determinado nível de confiança, ou seja, esse cara aqui vai cair, esse cara vai cair, o efeito aleatório vai ser somente o erro idiosincrático, você regride ao modelo tradicional, o GLN. Só que ainda assim, professor Fernando, ainda assim, você vai ter um componente de interação no componente de efeitos fixos, um parâmetro de interação. Por vezes, o pesquisador não se atenta a isso também. Entendi. Está certo. E a questão do overfitting também que você mostrou, a questão para fazer previsões, para novas previsões, fora do conjunto de dados, vamos dizer assim. Esse modelo, ele é muito bom para capacidade inferencial, muito bom, dentro da interpolação. Dentro da interpolação, né? Isso é importante dizer, mas isso é para qualquer modelo. Qualquer modelo, sim. Tem um X que varia de 5 a 20. Aí vem lá a pergunta de prova. Ah, quanto vai ser o valor de Y quando o X for 32? Você não garante. Você não treinou o algoritmo para fazer predição fora da interpolação. Isso vale para qualquer modelo inferencial. A gente não toma esses cuidados, às vezes, né? Isso mesmo, né? Tem outra pergunta aqui da estudante Janaine Martins. Como usaria tal modelo para a questão do impacto econômico e também para prever questões financeiras futuras para tomadas de decisões em nível nacional em relação à Covid-19? É uma grande pergunta, Janaine. Tudo bem? Eu gostei dessa pergunta também, como também gostei das anteriores. Na verdade, eu vou separar a sua pergunta, Janaine, em duas. Primeira questão do impacto. se puder, dá para colocar de novo a pergunta na tela? Obrigado. Como usar o modelo multinível para a questão do impacto econômico? Bom, então, e questões financeiras. Então, o modelagem multinível tem sido cada vez mais utilizado para incluir simultaneamente variáveis comportamentais de nível 1, por exemplo, e variáveis contextuais, econômicas, financeiras, nível 2, como a gente discutiu. Agora, no que diz respeito à Covid-19, a gente fez, inclusive, um trabalho mostrando isso, porque qual seria o nível contextual? Bom, quando você fala em questão de previsão, você inclui aqui o tempo. Então, o modelo multinível pode ser usado na perspectiva em painel, painel multinível, em que o nível 1 passa a ser o período, o nível 2, por exemplo, municípios, municípios, no caso da pergunta da Janaína, em nível 3, por exemplo, estados. Por que nível 1 período? Porque você tem vários períodos dentro de um único município, está monitorando o município, depois vários municípios dentro de estado. Então, é o conceito de nested, também são conhecidos os modelos multinível por modelos nested, nested models, modelos aninhados, de ninho, nested. Muito bem. Janaína, eu te pergunto, existem comportamentos distintos ao longo do tempo entre municípios provenientes do mesmo estado? Sim. Por quê? Vamos colocar uma dame de município, lockdown, por exemplo, ou quantidade de leitos disponíveis, ou aspectos até mesmo culturais, não falando do Brasil só, mas de outras localidades, as pessoas respeitam mais ou menos lockdown, etc. Existem diferenças na taxa de crescimento da doença entre municípios provenientes de estados diferentes? Será que existem características econômicas de estado, como, por exemplo, investimento em saúde, como, por exemplo, questões políticas? Tudo isso pode fazer com que existam diferenças nas taxas de crescimento beta zero e beta um ao longo do tempo entre municípios provenientes do mesmo estado, aí são características de município, e entre municípios provenientes de estados distintos, aí são características estaduais. E a resposta que eu já posso te dar um spoiler, Janaína, é o seguinte, sim, características de estímulo ou não à política de lockdown, incentivos governamentais, aspectos culturais, aspectos econômicos, renda no nível estadual, taxa de crescimento do PIB estadual, outra variável, Gini, que é um indicador de desigualdade, vulnerabilidade à pobreza. tudo isso faz com que existam taxas de crescimento da COVID entre municípios provenientes de estados distintos, isso está acontecendo ao longo do tempo aqui no Brasil. É uma grande pergunta, só isso, Janaína, é uma bela de uma tese. Gostei muito da pergunta, se eu não tivesse sido claro, por favor, volta comigo. é como o Daniel Curjot fala, multinível não é modelagem, é drive mental, tanto que o livro dele é um livro que chama metodologia e epistemologia do contexto multinível, porque você começa a pensar o fenômeno sob uma outra ótica, e aí você permite, dentro do código, colocar aquela outra ótica. Então, quer dizer, é aquilo que o Daniel Curjot fala, é olhar múltiplas ciências, alunos e escolas, características de aluno, características de escolas, cidades, bairros e cidades, famílias e bairros, por exemplo, imagina que o professor Fernando tenha a disciplina X, ele ministra, e ele tem 40 alunos, e esses alunos vão ser preparados para um vestibular, por exemplo, uma prova. O professor Guaraci dá a mesma disciplina, por exemplo, X, outros 40 alunos, e vão fazer a mesma prova no final do ano. se você olhar o desempenho dos 80 alunos só por meio do GLM, é característica de aluno, você pode misturar característica de professor, mas tudo junto. Agora, se eu permitir que existem características de aluno e características de professor que são diferentes, por exemplo, o professor Fernando, ele pode ter um tempo de experiência A, o professor Guaraci um tempo de experiência B, não importa, ele pode ter uma didática A, o outro uma didática B, uma abordagem A, uma abordagem B, não importa. Existem diferenças nas notas dos alunos provenientes da mesma classe, ou seja, efeito aluno, não é efeito professor, é bem da mesma classe, então a idade, o quanto que estudou no semestre, etc. Existem diferenças no desempenho entre alunos provenientes de classes distintas, se sim, o que variou entre as classes? Características W, de professor. Na hora que você permite as múltiplas interações, os efeitos aleatórios no nível professor, no que diz respeito aos interceptos e às taxas de crescimento do desempenho, por exemplo, desse vestibular, você vai perceber, e humildemente eu falo isso, que esse modelo vai ser imbatível em comparação com o modelo só de efeitos fixos, mesmo que você coloque dame do professor Fernando e dame do professor Guaracim. Muito interessante. São variáveis ocultas afetando o resultado do experimento, né? Show de bola. É por isso que o outro nome é GILAM, generalizer, em vez de generalizer linear models, o GLM, generalizer, linear, em latente, variáveis latentes, de ocultas, perfeita, variáveis, generalize, latente, mixed models, mixed ou multilevel. Por que modelos mistos? Porque é um componente forte de efeitos fixos e um componente forte de efeitos aleatórios. Tá certo. Professor, só permite mais uma pergunta? Por favor. O estudante José Vitor, novamente, colocou mais uma pergunta aí. Professor, como faríamos para interpretar os efeitos aleatórios? Da mesma forma que os efeitos fixos? Vou colocar aqui, ó, um slide qualquer aqui, ó, vamos pegar aqui o do Rajões em Gales, é José Vitor. Isso. Tá compartilhando a minha tela, professor Fernando? Tá sim. Ó, sempre um output, seja no R, no Stata, etc., do modelo multinível, vai ter dois blocos, dois pedaços, componente efeitos fixos, então, beta 0, beta 1, beta 2, beta, perdão, constante, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, e o pi velho associado a cada um dos parâmetros no componente efeitos fixos. Isso a gente já viu também lá no GLM. Agora, além disso, nós temos um componente de efeitos aleatórios. E sabe o que é isso aqui, José Vitor? São as variâncias. E as variâncias, existe um teste que eu não estou mostrando aqui, eu acho que no anterior eu posso mostrar. Aqui, por exemplo, o erro padrão ser bem menor, mas existe um teste para isso, eu estou só mostrando superficialmente, o erro padrão da variância ser bem menor do que a sua estimativa, supondo que isso aqui seja aderente minimamente a uma normal padronizada, 7 dividido por 0,3 dá bem mais do que 1,96 a 95% de confiança, isso aqui mostra-se estatisticamente significante a variância desse efeito aleatório de inclinação. A variância do efeito aleatório de intercepto idem, e essa aqui é a variância dos erros idiosincráticos R e J, então é como se fosse R e J, VAR CONS do nível setor U0J e VAR liquidez corrente, lembra? Do setor U1J. Como esses caras foram estatisticamente diferentes de 0, a primeira coisa que a gente olha é a significância estatística das variâncias no componente de efeitos aleatórios, que é essa parte de baixo do output? Não sei se eu respondi a pergunta. Aí deu diferente de 0, você pode interpretar os parâmetros do modelo de acordo com a variação do Y da resposta, né? Esse modelo vai ser melhor do que o modelo GLM, acredite, porque você permitiu que se incluíssem os defeitos aleatórios para capturar o comportamento que não é enxergado no modelo tradicional GLM. ou seja, pegando uma regressão, mesmo uma regressão logística binária, que a gente tem uma única sigmoide, na hora que a gente permite vários contextos, você tem várias sigmoides, você ajusta muito melhor para fins preditivos. E às vezes, mesmo não incluindo co-variáveis aí no nível 2, na equação de nível 2, né? Você viu que na replicação do Rajões em Gales, professor Fernando, nós fizemos de propósito, a gente não incluiu variáveis W, só permitimos efeitos aleatórios de intercepto e inclinação e não tem comparação para fins de fita de verbo. E tem algum pacote do ERP que trabalha com isso, professor? Tem, o LME4, o NLME, são os dois mais tradicionais, LME4, NLME, e o mais recente, que é de 2018, que é o que eu estou utilizando mais, porque, inclusive, ele também faz modelagem multinível para fenômenos raros, zero inflated, que é uma coisa super recente, que é esse aqui, eu posso colocar aqui no chat, é GLMM TMB, então, foi GLMM de TNB, em que o GLMM é minúsculo, TNB maiúsculo, tá? Esse pacote é o mais recente para o R para modelagem multinível com várias classes, logístico, Poisson, bilomial negativo, você enxergou aqui, professor Fernando? Não, não apareceu no chat, não. Não? Então, vamos lá, é GLMM Acho que você colocou no private chat, peraí. Eu não sei, eu coloco aqui, peraí. Por favor, eu fiquei meio perdido com esse chat aqui, eu não sei onde eu... Foi? Foi para todo mundo? Sim. O TNB maiúsculo. Esse é de 2018. Esse é de 2018, super recente, é muito bom. Ele faz... É um brasileiro? Não. Não. Ele faz todas as classes de modelagem multinível, ao contrário do LNE4, que faz só para algumas, do NNLNE, etc. O GLMM TMB, ele faz para modelagem logística, logística binária, logística multinomial, o Poisson, o NNLNE negativo, inflação de zeros, etc. Tradicional, linear. Provavelmente, aquele artigo do Jeremy Short, e do Catching, que o senhor falou, o banco de dados, talvez até esteja implementado em algum desses pacotes, ou não? Todos esses, tanto o Short Catching, BMEI de Toá, quanto o Rajasen Gales, foram implementados no Stata e no R. Interessante, muito bom. É assim, é o pontapé inicial para quem quiser começar a estudar a área, né? É, mas eles não foram no GLMM TMB, que é mais recente, foram no NLME. Tá, beleza. Tá bom. Bom, professor, a gente não tem mais nenhuma dúvida, né? Não escrita no chat, com certeza, mas a gente, os interessados, podem enviar e-mail para o senhor, caso tenham dúvida, pode... Meu e-mail está na apresentação, é um grande prazer, podem ficar à vontade, claro, respondo todos. Tá bom. Então, eu agradeço mais uma vez a sua participação no nosso evento, engrandeceu o nosso evento, foi muito boa a palestra, os alunos estão elogiando bastante aqui no chat, né? Para nós é uma honra e um prazer tê-lo aqui com a gente, né? Obrigado. Posteriormente, eu vou enviar para o e-mail do senhor aí o certificado de participação no nosso evento, né? E, mais uma vez, eu agradeço, foi muito boa a palestra e, assim, é uma ótima oportunidade para nossos estudantes, né? Começarem a entender um pouquinho a área, a buscar informação sobre a área e, quem sabe, se planejar para fazer um mestrado ou doutorado aí na área, inclusive, tentando procurar a USP aí, né? E trabalhar com o senhor, quem sabe, no futuro. Claro, é um enorme prazer, é uma grande honra, é assim que a gente precisa realmente mostrar também, concordo com as suas palavras, professor Fernando, é não parar de estudar, além de estudar, ser extremamente prazeroso, é só por meio do estudo que a gente vai conseguir criar uma sociedade mais crítica, mais erudita no nosso país, é só assim que a gente vai conseguir realmente vencer os nossos desafios enquanto um único povo, uma única nação, né? Então, eu acredito muito que a gente consegue transformar por meio do estudo, por meio da ciência. Eu realmente quero deixar um abraço em todos vocês, um enorme prazer, uma grande honra ter tido a oportunidade de bater esse papo com vocês, espero que tenha sido proveitoso e, como você bem colocou, professor Fernando, o canal está aberto, vocês têm meu e-mail na apresentação, sempre um prazer e uma honra. Muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez, muito obrigado, senhor. Parabéns aí pela palestra e muito sucesso. pra todos nós, obrigado. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.